No momento a gente na Romaria do Beato, aqui diretamente do Caldeirão Falamos agora com o vaqueiro Procop, que organizou uma linda cavalgada Procop, em primeiro lugar, bom dia Bom dia Bom dia, meu amigo Simão, como é que você está, meu amigo? Faz um prazer falar com você aqui na Guerra do Beato de Alonso mais uma vez Estou aqui com o Sr. Raimundo Norentino, nascido e criado aqui, pode dizer, aqui nesse Caldeirão Manda as ordens, meu amigo, estamos prontos Antes da gente trazer uma atuada, a gente fala um pouquinho com o Sr. Raimundo Sr. Raimundo, o senhor se criou aqui? Rapaz, ele nasci, nem creio, pode dizer, aqui no Caldeirão, que foi ali em Montroverde É, nem é que tem sido aqui no Caldeirão Conheceu o Beato? Conheci o Beato de Zé Lourenço, mas não conhecia aqui no Caldeirão Conheci lá onde ele morreu, lá no Cinto União No Cinto União? Vizinho é churro Vizinho é churro? Sim E como era o Beato na época? O senhor sabe um pouco, claro, de como conheceu ele Como era a pessoa dele? O negócio do Beato era arrumar trabalhador para trabalhar mais ele E era o caso aqui do Caldeirão E hoje a cavalgada de hoje, qual é a avaliação? A cavalgada de hoje foi boa, muito amigo, nem sei lá Feio capa do crato, todo canto aí veio, aqui do Monte Averma, pé da serra E é desse jeito Imagina que ele não tem água para nós dar um bicho Mas o outro que Deus quiser não arruma, né? Atuado, atuado, vamos embora, chama, chama Ei, ô meu amigo Simão Agora estou aqui do seu lado Eu fui nascido e criado Uma fazenda de gado Hoje eu vim para o Caldeirão Pode eu rezar para o Beato Ei, foi boa, minha amiga Ei, Raqueno, um abraço Boa Caldeirão, Romaria do Beato, estivemos aqui com ele Procopo, um dos maiores vaqueiros da região do Norte e Nordeste